Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Filipe e hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de GTA V, então já vamos deixar o like aí pra bater a meta aí dos 200 likes, beleza? O negócio é o seguinte, eu peguei uma corrida aqui chamada Lucky's Stunt Coaster 2, né? Essa aqui é a segunda versão dela, então depois aí eu vejo se eu acho a primeira pra vocês, beleza? Eu tô com a galera aqui, tá? Tem até menos gente nesse serviço aqui, só tem 10 pessoas, é muito, eu sei, mas ainda assim é pouca pessoa porque os serviços estão ficando, digamos que sobrecarregados, né? Com 16 pessoas, beleza? Então bora começar aqui, vamos ver aí se dessa vez aí todo mundo aí fica de boa na corrida, né? Olá, poder automático, ajudei. É, pois é, é um automático, né? Mas que não é aquilo tudo, né? Digamos assim, mas enfim, parabéns pro criador aí, a corrida realmente tá boa, cara. Eu acho que só buga mesmo automático porque são muitas pessoas, véi. 16 pessoas aí é muita gente, véi. Pronto pra jogar? Só esperar aí a galera. Eu apostei aí meus 10 contos em mim mesmo. Nossa, só 100 contos? Você tem dinheiro não? Pô, cara, ameiazado, né? Apostei 10 mil. Sem conta aí. Não tem como apostar mais? Sem conta aí que micharia, mano. Apostei 10 mil. Que micharia. Ó, Felipe, não me decepcionar não, véi. 10 mil. Cara, vamos ver se o automático vai me ajudar, né? Vamos ver se o carro vai ajudar também, né? Vocês já sabem, né? Já cateu o turbo aqui. Freia, freia, freia. A gente vai bater, ó. Ih, ih, ih. Meu Deus, quem não freia se estrapeia. Aham, eles passaram de primeiro ali, né? E milagre? Eita. Só tem que segurar, véi. Eu não quero... A questão não é passar em primeiro, véi. Minha questão aqui é terminar essa corrida, mano. A questão é completar a corrida. É, ó, é só isso. Precisa de mais. Precisa não. Perfeito. Bom coisa é não tomar o site de Naruto. Tem uns caras que passam, sabe? Deles varam assim na frente. Que não é o meu caso, né? Ah, meu carro vai afogar. Ah, mano, tá tirando que eu não peguei o checkpoint lá. Ah, eu vou continuar sempre. Não, peguei, graças a Deus. Onde é que eu tô? Ninguém quer musiquinha do Naruto, né, então? Vamos ver aí. Automático. Tamo junto, automático. Tamo junto. Tô com fé. Tô com fé nesse automático, mano. Me ajuda aí. Me ajuda aí, automático. Eu acho que o problema é... Eita! Mano! 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 Felipe, você tá na minha frente. Fica a postura do nada. Nossa. Ah, me passaram aqui já o TV, então, ali, velho. Ah, seja o que Deus quiser nessa aqui, viu, mano? Seja o que Deus quiser, velho. Seu carro bugou. O meu passou de lado ali, ó. Seja o que Deus quiser nessa corrida aqui, viu? Ah, mano, onde eu fui bater, velho? Isso! Tô em sexta aqui, mas tô feliz que eu passei de segunda, velho. Não, imagina aí eu que já saí em primeiro e agora tô aqui em sexto, velho. Ele devia estar louco aqui. Decepção de decepção é pra ser a corrida. Véu, eu tava em terceiro, mano. Mano, é tão incrível quando a gente pode estar, tipo, em primeiro assim, e depois de um tempo já tá em último, velho. Isso aí é... Olha, que isso! Cara, eu fico bat... Vai, 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 vai. Tipo, pra mim ganhar agora é só pra me torcer pros caras lá da frente erra, velho. Ah, que nada, mano. Mano, tem uma galera. Olha lá, velho. Ô, Sandy, volta aqui, Sandy. Vamos conversar? É, os caras já tão longe, mano. Os caras tão longe aí já, ó. A gente já tá voltando pro automático já. Não é? Eu tô... Eu vou passar pela entrada aqui das grades aqui, ó. Pô, mano, ninguém erra quando tá na minha frente. Não é? Agora, quando é a gente que tá lá atrás, a gente erra, velho. É, né? Ninguém erra quando tá na minha frente. Pois é. Aí a gente erra. Pô, gente, dá uma força aí quem tiver dando um eco aí, ó. Dá uma moralzinha na TV aí, tá? Vamos lá. Tô em sexta aqui ainda, velho. Pô, o motor do carro bateu na rampa e explodiu. Que sorte, hein? Ah, mano, depois eu falo que eu sou bom, velho. Aqui, mano. Vamos ver. Automático me ajuda, automático. Tu nunca me ajuda, mano. Ah, mano, você não tem condição, não, velho. Nunca te pedi nada, né? É, pois é. Nunca te pedi nada. Só hoje. Ah, velho. Só hoje. Isso, automático. Isso, obrigado. Obrigado. Ah, não, Felipe, pô. Obrigado, automático. Ah, você tá zoando. Tô em quinto. Pé, de terceiro pra oitavo. Nossa, você tá de brincadeira. Essa corrida aqui é a verdadeira vira-volta, né? Quem tá em último acaba ficando em primeiro. Primeiro são os últimos. Por aí. Ah, mano, o Otiris não sobe aqui, velho. Tá tirando. Ah, não, passei. Nossa. Vamos conversar, Sandy. Espera aí. Você acha que vai te esperar? Vai nada. Vai embora, filho. Mano, uma coisa. Nunca confio em um jogador de GTA V, velho. Não, o ruim é que quando você pedir, né, o cara te falar ainda que vai esperar. Ô, eu sou o Batman ali. Ele tá só parado, mano. O cara fala assim, deixa eu passar, mano. O Batman caiu. Como assim caiu? Mas ele tá ali, ó. É, ele tá só na corrida. Estranho, o carro dele tá ali. Ele tá na corrida, né? O carro dele tá ali, hein. Ele vai tomar inativo. Será? Ô, cara... Ô, quem tá em terceiro? Ô, Sandy, pera aí, velho. Olha aí que tem... Opa, o cavalo social já tá em primeira ali de novo, vai lá, ó. Ah, o cara do T20. Mas é um cavalo mesmo, né, velho? É um cavalo tão rápido que ele é. Pois é, cara, nem pra dar moral aí. Esse cara do T20 aí, eu vou te falar. Vamos lá, carrinho. Boa, carrinho. Vai, 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 vai. Me ajuda. Automático. Tamo junto. Tamo junto, mano. Tamo junto. Ah, Felipe, sério? Não, pô. Tamo junto, automático. Vamos, 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 vamos. Não! Nossa. Aí, pô, que isso, velho? Tá comemorando eu ter explodido, velho? Que feio, mano. Que feio. Olha lá, eu tô em sétima agora. Bora, 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 bora. Cara, vai aí nós dois juntos aí. Não vai dar não, hein, mano. Mano, esse cara aqui atrás de mim tá atirando. Ô, 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 ô. Vou zoar mais ninguém não, que eu acabei de errar. Aí, ó. Tô em quinto de novo. Devo ficar em sexto, né? Vai, vai, vai. Piquem, só tô falando. Quer esperar aí não, mano? Eu vi, você tá aqui, na minha frente. Vamos. Eu já vi o cara que tá em quarto. Eu e o cara do T20 estamos disputando aqui. É o cavalo? Eu não sei, só sei que... É, é um cavalo mesmo. O cavalo caiu pra quarto. Não, o cavalo caiu pra quarto, velho. Sério? O que é isso, mano? Aham. Olha aí. Brincadeira, hein? Olou o cavalo. Não, é cavalo paraguai. Cavalo paraguai. Quarta, última volta, né? Ô, ô, Felipe. Oi. Você sabe que se você fica olhando... Fica parado aí com o carro e fica olhando pra cima, acontece uma coisa boa? Ah, não sei, cara. Será? Testa aí. É. Testa aí e vê o que acontece. Você me fala. Eu vou ir correndo enquanto isso. Tá lá, velho. Tá me segundo, mano. Calma, calma. Pelo amor de Deus. Essa corrida fica até divertida. Obrigado. É, divertida. Quando... Não vou falar nada. Não, de boa, de boa. Tô em terceiro. Não vou falar nada. Só não vou falar nada, né? Porque... Seu nome tinha que ser corrida do rei. Porque poderia estar em posição pior. Poderia, mas... Vamos lá. Sangue frio na corrida, né? Tá. Calma, tô em terceiro. Calma aí. Tem um cara que tá parado aqui, ó. Pelo menos tô no pódio. Ó, o Victor. Ah, terminou em primeiro já, velho. Terminou em primeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, carro. Vamos lá. Tamo junto, pô. Pô, esse é o tomate que me odeia mesmo, cara. Sério mesmo. O cara que tá em segundo, você não quer morrer não, rapidão, assim mesmo? O segundo terminou, não. Terminou ou não? Ah, eu sou o Batman. O cara, velho, vai me passar aqui, mano. Até que enfim, eu sou o Batman caiu, né? Porque... Ele já tava aí a horas aí, ó. Oxi! Isso aí é coisa que Deus não permite isso, mano. Não, velho. Mano, no último segundo o cara me passou, velho. Eu tava em segundo, mano. Nossa, o NC, velho. O NC vai contar. Meu Deus. Ai, vai, vai, vai. Não, não. Vira, vira, caramba. Vira. Eu acho que não vai contar, não. Eu sou o quarto. Eu que tô em quarto. Será que vocês vão levar a NC? Não, não vale nisso, não, hein. Será? Vamos lá, vamos lá. Ó, ó, para aí, ó. Para aí, ó. Tô esperando, ó. Eu tô esperando, ó. Eu tô esperando, ó. Tô esperando. Eu estou esperando. Ó, vamos fazer a fila aí da poção, ó. Eu tô esperando. Ó, o King West tá depois de mim ali, ó. Arreda pra trás aí, ô King West. Arreda pra trás. Você tá depois de mim. O King West tá depois de mim. E o Lucas, né? Tá depois do King West ali, ó. É pra esperar, ó. Pera aí, ô Sandy. Pode voltar, Sandy. Eu tô vendo, hein. Vai de mim, Sandy. Felipe, alguém vai passar reto, velho. Vai não, vai não. Tem guy não. De qualquer forma, eu tô em quarto. Eu tô vendo, Sandy. Eu tô em quarto. Ó, falta só mais um, ó. Só o Pietro vem agora. Pierrinho, né? Pierrinho e o outro, ó lá, ó. O Marlon. Olha onde é que o Marlon tá. Ó, o Marlon Gameplay. Olha onde é que o Marlon tá. Corre, Marlon. Corre. Ô, Sandy, eu tô vendo o C, tá, Sandy? Faz fila. Faz fila, gente. Ô, King West, fica aí, ó. Faz fila. Fica aí, ó. Na minha frente, ó. Ô, King West. É pra trás aí, ó. King West é o cara que eu mutei. Porque eu tava fazendo muito barulho. Eu acho que ele tá me escutando. Ô, King West. É, tem que ficar aqui atrás do meu aqui, ó. O Pierrinho aí. Isso aí, ó. Ô, Pierrinho, para aí. O Pierrinho vai passar, velho, que eu acho que ele não escuta, mano. Eu acho que ele não escuta. Aí, ó. Para aí. Aí, ó. Parou. Agora, cadê? Ô, Marlon. Cadê, Marlon? Parra no gameplay, vamos? Aí, ó. Ninguém vai levar a NC, exceto o Eu Sou o Batman, porque ele caiu, né? Ó, ó. Ó, velho. Ô, o Sandy tá suspeito. O Sandy tá suspeito. Ó, o Pierrinho também fazendo hora aí, ó. Que isso? Nossa, velho. Brinca, brinca. O Marlon tá mutado, hein? Então, vamos lá. Calma. Ele tá mutado. Então, quando ele tiver vindo, a gente vai, hein? Ah, já vamos, já vamos, já vamos. E Felipe? Terminou de 4, hein, Felipe? Não. Foi a 4ª... 4ª colocação na corrida. Felipe, é nóis. Terminou em 3ª. Os caras sobem no... Você é a base do pódio. Pois é. Sobe todo mundo no 1ª aí, ó. Eu fiquei em 3ª. Aí, ó. O Victor Silva ficou em 1ª, ó. Meu prejuízo em aposta, 10 conto, né? Porque eu apostei em mim. Felipe, manda um salve pra todo mundo da corrida aí. Olha, um salve pra todo mundo da corrida aí. Então, é isso aí, pessoal. Isso aí foi mais um vídeo aí de GTA V no canal, né? A corrida ali automática até que funcionou. Ela funcionou bem, né? Teve algumas coisinhas ali, mas é uma excelente corrida, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado aí da corrida também, né? Pra deixar um like aí, ajudar a gente aí a bater a meta aí dos 200 likes nos vídeos de GTA, beleza? Então, é isso aí. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Então, eu vou ficando por aqui. Falou! E até o próximo vídeo.